Bom dia, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis da JC Imobiliária. Sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou na Vila Andrade, já está virando uma segunda casa aqui para mim. Condomínio Fio, aqui uma localização muito bacana aqui na Vila Andrade. Um apartamento de três dormitórios, sacada, tem algumas coisinhas aqui, máquina de lavar, as escadas, o resto de imóvel aqui. Mas estou combinando com o proprietário aqui dele retirar e deixar o apartamento mais clean aqui. Um apartamento para locação, deixar de enrolação aqui mostrar para vocês. A gente tem uma sala para dois ambientes, cozinha integrada com área de serviço. O apartamento tem aquecimento a gás aqui no chuveiro, um adianto demais. Cozinha repleta em armários. Vou voltar aqui para vocês e dar uma olhadinha. Ajuda muito aqui no imóvel para locação. Esse tipo de item é indispensável. A gente tem uma sacadinha aqui, quer dizer, uma sacadona. Essa daqui é uma das maiores sacadas do prédio. As sacadas que tem aqui, a gente tem esse piso, esse e a sacada finaliza aqui. Essa ainda você tem mais uns 20, 30 centímetros a mais de sacada. Como eu disse para vocês, ainda tem o resto de imóvel aqui. Mas o interessante é o espaço aqui desse apartamento. Bem bacana. Seguindo aqui, a gente vai ter um dormitório. Um dormitório, né? Se dorme no banheiro. Um banheiro. Um box de vidro aqui. Chuveiro a gás, como eu comentei com vocês. Um espaço bem bacana. Aqui a gente tem um banheiro. Tô brincando. É o dormitório aqui, repleto em armários. Um espaço bem legal. Muito armário aqui. Comentei com vocês, são três dormitórios, né? Esse aqui é o segundo dormitório. Também com armário planejado. A vista aqui é para o estacionamento, né? Então não tem muito prédio. Quer dizer, não tem prédio na frente. Então você recebe bastante luz e sol da manhã, né? E a suíte principal. Também com armários. Aqui. E o banheiro da suíte. Apartamento bem justo aqui na Vila Andrade. A gente tá próximo aqui do Shopping Jardim Sul e Morumbital aqui. Próximo da Giovanni. Próximo aqui do Sim Senhor, para quem gosta aí de um mexicano. Um dos melhores que eu já fui, né? Eu não fui em muitos, mas um dos melhores. E é isso, gente. Um apartamento com lazer completo, desde academia, piscina, espaço pet, enfim, completo aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse em visita ou mais informações, fico à disposição, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.